Esse RV, de levantar esse peso, em que a gente consegue navegar de maneira sustentável, qual o nome? Payload. Agora a gente tá aprendendo que é payload, tá vendo? Quando o RV não consegue subir, excedeu o payload dele. O payload dele é 500 gramas. Desse aqui. De um RV worth of life, ele tem 200 a 250 quilos. A diferença. Então, ele... Por que ele fica com dificuldade de subir? Porque ele excedeu o payload. Se o negócio estiver dentro do payload, ele consegue navegar. Então, eu tenho que ter alguma coisa de 100 gramas, 300 gramas. 300 gramas para o payload desse RV. Do RV worth of life, ele já tem o payload muito mais robusto, né? Então, quanto maior o RV, quanto mais robusto o RV, quanto maior a potência do RV, maior também é o payload do RV. Ele tá subindo... Ih, botou o RV, botou o RV, botou o RV. Vai lá, vai lá. Olha lá, eu vou lá pro lado. Olha lá, eu vou lá pro lado.